Olá, gente do Leitura Amazônica de hoje. Bem, hoje eu tô trazendo uma super dica pra você, uma dica de uma editora chamada Pimenta Cultural. Inclusive, eu já estou até aqui no site deles. Como você pode ver, essa é a estrutura, a composição do site Pimenta Cultural, pimentacultural.com. É uma editora aí que tem qualis L1, com mais de 6 milhões de publicações. E essa semana, o grupo do qual eu faço parte, o CIDISCOM, da Universidade do Estado do Amazonas, liderado pela professora doutora Neiva Machado Soares, tivemos o privilégio de publicar nessa editora, Pimenta Cultural. E o meu artigo, ele é um dos artigos que fazem parte aí do e-book. Vou mostrar pra vocês aqui, é aqui, na opção e-books gratuitos. Você clica e aí vai abrir uma outra janela com uma série de livros gratuitos que você pode clicar e baixar e ler. Fica à vontade no seu dispositivo eletrônico que você preferir, celular ou tablet. E aí, esse aqui é o nosso livro, o livro do grupo do qual eu faço parte, na Universidade do Estado do Amazonas. Multimodalidade, gêneros e discursos. Lembrando que essa editora, ela faz publicação de qualquer área de interesse acadêmico, das humanas até as exatas, passando pela área da saúde, enfim, vários temas interessantíssimos. Muitos, mas muitos e-books mesmo, com vários temas que você pode aprofundar na sua pesquisa. Você que tá buscando um referencial teórico, um caminho aí a seguir pra sua iniciação científica, para o início aí dos seus primeiros textos acadêmicos, não sabe muito bem como desenvolver uma escrita, ou então tá buscando realmente mais embasamento teórico. Essa é a opção perfeita pra você buscar em vários, 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 vários trabalhos publicados. E aí, o mais interessante é que tá tudo tão organizado, que eles, além de publicarem aqui, eles ainda têm um textinho que a gente vê que tem ISBN, que é um número, né, de série que identifica que realmente esse trabalho foi cuidadosamente analisado por um comitê científico da universidade e está impresso aqui também no site da editora. Então, o título da nossa obra, Multimodalidade, Gêneros e Discurso, e aí foi organizado pela professora Neiva Maria Machado Soares. Mas aí tem esse texto aqui que a gente colocou pra ser um texto chamativo, né? Este livro, organizado em parceria com orientandos de iniciação científica, graduação e pós-graduação do PPG e do UEA, né, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA, pesquisadores e parceiros do Grupo de Pesquisa CIDISCOM oportunizam diálogo entre áreas e franca expansão no contexto da universidade, do grupo de pesquisa e de inúmeros outros âmbitos que desenvolvem pesquisas orientadas para a língua e linguagem sobre uma concepção dinâmica. E aí, aqui embaixo, tem toda o sumário, está dividido em dois capítulos, e aqui cada capítulo tem, aliás, está dividido em duas partes, cada parte tem tantos capítulos, né? E aí, o meu é o capítulo 1, uma leitura multimodal e discursiva crítica da Amazônia na fotografia de Sebastião Salgado, que foi uma temática que eu escolhi durante a graduação para me aprofundar pela gramática do design visual, análise do discurso crítico, então, todos os temas voltados aí para a área da linguística, né, linguística crítica. Esse aqui é a capa do livro, a gente percebe que é muito fácil acessar os conteúdos da editora Pimenta Cultural, já abre automaticamente aqui, dá para você fazer o download sem burocracia nenhuma, e aqui na barra de rolagem você pode ver que está tudo organizadinho, todas as informações, e aqui o livro, perfeito. Se você quiser também imprimir, né, é um e-book gratuito, com muita informação, feito com muito cuidado, muita responsabilidade, com a ajuda de professores, mestres e doutores da Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a editora Pimenta Cultural. Então, esse é o texto introdutório, é o meu texto, né, diga-se de passagem, é o meu texto que encabeça o livro, e eu tenho, eu tive o maior prazer de participar desse projeto. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, e fiquem à vontade para vasculhar aí, mergulhar, garimpar, né, uns bons e-books aí na editora Pimenta Cultural. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para vocês. Beijão, tchau, fui!